Na terra de criança, muitos já são homens, alguns tem E outros passam fome, olhai senhor, olhai por nós Me dai forças, força pra nossa voz E é nesse pique que eu vou Atire a primeira pedra que nunca errou A mente do menor, sonhador Evoluiu, cresceu e olha onde ele chegou E foi tão pouco a pouco conquistando nossos passos Pedras que jogaram, olha só o que eu faço Eu construí um alicerce pra minha família Esse é o som, o som da nossa vida E hoje é praia, em pleno dia de sol Se eu tô na favela, eu jogo futebol E se nós vai pros bailes, nós vai na rap sol Nós volta com a gata pra debaixo do lençol E hoje é praia, em pleno dia de sol Se eu tô na favela, eu jogo futebol E se nós vai pros bailes, nós vai na rap sol Nós volta com a gata pra debaixo do lençol Na terra de criança, muitos já são homens Alguns tem, e outros passam fome Olha aí senhor, olha aí por nós Me dá aí forças, força pra nossa voz E é nesse pique que eu vou Atire a primeira pedra que nunca errou A mente do menor, sonhador Evoluiu, cresceu e olha onde ele chegou E foi tão pouco a pouco conquistando nossos passos As pedras que jogaram, olha só o que eu faço Eu construí um alicerce pra minha família E se é o som, o som da nossa vida E hoje é praia, em pleno dia de sol Se eu tô na favela, eu jogo futebol E se nós vai pros bailes, nós vai na rap sol Nós volta com a gata pra debaixo do lençol E hoje é praia, em pleno dia de sol Se eu tô na favela, eu jogo futebol E se nós vai pros bailes, nós vai na rap sol Nós volta com a gata pra debaixo do lençol Demorou, moleque, é desse jeito mesmo Amor, valeu!